A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da possibilidade de estados e municípios decretarem o fechamento de igrejas e templos durante a pandemia. Foram nove votos favoráveis a manter as restrições e dois contra. O assunto entrou em pauta depois de uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques e liberou cultos e missas no Brasil em meio a medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus, a pedido de uma associação de juristas evangélicos. Em seguida, a decisão de Nunes Marques foi contrariada pelo ministro Gilmar Mendes, que manteve o fechamento de igrejas e templos em São Paulo. Com isso, a decisão foi encaminhada para votação no plenário. Os ministros favoráveis à restrição criticaram o negacionismo e o governo federal e destacaram que não se trata de julgar a liberdade religiosa. Já os dois ministros que foram favoráveis à reabertura das igrejas, Nunes Marques e Dias Toffoli, defenderam que o confinamento seria importante, mas que também poderia matar se não tiver um alento espiritual. E aí E aí E aí